Fala galera vamos começando mais um vídeo aqui no Eldadragon, eu sou o Tom Branco que está assistindo vídeo de Magic e hoje a gente vai falar de uns spoilers que saíram da coleção do Senhor dos Anéis, pois é, Marcha das Máquinas FMF whatever né, porque já estão falando de coisa lá no meio do ano é tudo para dar certo só que não né mas antes de falar desse assunto vamos falar de coisa mais importante é aqui que você tá esperando se inscrever no canal vem aqui assiste o vídeo dá like mas se inscreve também dá o joinha ajuda aí e clica no sininho para saber dos próximos conteúdos cabelo já tá até me arrepiada aí já eu dando porrada no microfone claro né mas o assunto de hoje que eu vou falar é dois spoilers em sai o spoiler das lentes também que achei bonitinho das lentes básicas eu acho que vai ser uma coisa legal mas enfim lente tu tem que botar no deck qualquer coisa agora as cartas de Senhor dos Anéis até agora teve o Lick e teve agora essas duas né então que hoje vai falar aqui a coleção tá me cheirando que vai da flop aí você fala mas tem os anéis não tem como dar flop e veja bem eu não posso falar por mim porque as coleções de Dungeons and Dragons eu vendi bem mas o mercado em geral foi ruim foi péssimo assim deu muito ruim muito ruim mesmo e eu lembro que inclusive tem que ser um dos Gates o a prime MTG que é logista brother meu o saiba abraçal saiba aí e eu eu sei que a gente teve números excelentes em baú dos Gates mas em geral o produto teve a vendagem não muito agradável então tipo porque meia dúzia eu foda aí você não pode falar só pela tua experiência situação dessa né tem que é uma situação que você é obrigado a falar pelos números totais né e cara aí o problema todo é o seguinte tá esse produto se não se esqueçam que o produto já começou a ser ofertado na Amazon e no valor impossível de pagar mano se aquele valor chegar para a gente aí pela distribuidora daquela proporção ali para a gente ter que vender aquele preço ferrou mano e vai dar bom não mano nem para nem 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 sendo bem recebido no mercado vai dar bom não ainda mais porque sem marcha das máquinas agora tem umas lojas que é que começaram a te fazer que expressões não sei se eu comentei aqui mas tem lógico que já desistiu já botou o preço para viu que tava fazendo merda mas ainda tem loja que tá com a faixa de preço que pô o cara virou distribuidor porque o cara tá tá vendendo para para o consumidor no final preço que ele paga sendo que quando ele bota o produto na no Marketplace da Liga ele tem que pagar cinco por cento e ainda tem o tributinho ou seja o sujeito tá praticamente o tá garantindo o preso juízo porque tipo assim eu acho que o produto eu não eu vou ter que vender abaixo do que eu vou pagar o que que eu faço simples né eu não vendo porra tem que ser suicida para fazer isso só que que acontece quando rola isso aí o cara vê que fez merda aí o produto não cobre e ainda pode dar uma merda o produto tal extraviada sempre foi que eu falo isso só que acontece você fica sem o produto você paga e não recebe mano quem se ferra sempre é o cliente final mano entendeu tem gente vendendo uma quantidade que não vai receber nunca da distribuidora Nossa assim tipo tá olha eu tô vendo o cenário de para dar muita merda nessa pré-ordem de máquina de marcha das máquinas mas vou falar vou falar de um produto que vai sair só em junho ou julho sei lá direitos tudo é perdido mano que eles mudam ainda os prazos às vezes ver que fizeram merda que estão tocando muito produto atrás do outro e agora eles deram uma diminuída de tipo é de coleções porém cada coleção tem cada vez mais produto diferente então continuar mesmo a primeira carta que vocês estão vendo na tela o seguinte já estamos baixando as nossas expectativas que aquelas cartas que deram ali que foram festival de de excremento aí me vem o Gandalf de Grey quando você viu a carta do Gandalf de igreja olha só olha como é que a situação tá ficando crítica você olha a carta do Gandalf de igreja ficar aí pelo amor de de Deus sai o Gandalf de White que ele seja bom porque o de Grey tá fogo tá difícil se o humano se lembrando lembrando que os caras falaram encher o peito para dizer nossa coleção vai valer no modem ele também é pois é e questão quem vai usar que forçar o Gandalf de Grey pode ser que escolhe o deck muito doido mas eu vou dizer que meu otimismo para uso dessa carta nem no comando eu tô otimista tá talvez é que assim porque eles comandinho meio baratinho aí até gosto mas fora aí cara olha só cinco mana três quatro quando você conjura mais tentando efeitiço você escolhe um efeito que ainda não foi escolhido então você nem pode escolher o mesmo módulo né se o humano as três quatro não se esqueça disso você pode virar ou desvirar permanente alvo por cinco humanas Gandalf o cinzento causa três de dano em cada oponente Nossa cinco humanas copia mais tentando efeitiço que você controla você pode escolher novos alvos ou coloque ele no topo do grimório do seu dono você já caiu a maneira dele se auto resetar no caso para você depois baixar de novo mas não é na mão é no topo do grimório muito ruim e aí eu acho tá gente eu vou ser sincero eu acho que eles propositalmente escolher o senhor dos anéis sabendo que a coleção vai vender porque tem o selo do senhor dos anéis para fazer um Nerf para dar aquela baixada de bola no Power level da do que tá no médico então acho que a gente faz isso isso aí geralmente coleção do meio do ano é a escolha para ser o sacrifício né cara e eu não duvido a longo prazo coleção se vender gente pela pela essa pelo da da do flavor bom mas isso aqui é muito ruim cara é muito ruim é muito ruim não dá mal não dá para defender não dá não dá mal não dá por isso que o cabelo fica em pé ficar tão de brincadeira com a gente né agora para não dizer que é só tristeza saiu o anel ou um anel né E aí a gente já tem mítica bosta já teve mais rara bosta essa coleção garantida né e pior que são cartas capitais né que são protagonistas mas pelo menos um anel e é maneiro é bom é muito bom e sei a gente não pode desconsiderar que os caras falaram que essa a coleção vai valer no modem então não é possível alguma coisa tem que ser interessante formato para mim essa carta ela tem potencial porque seguinte olha só indestrutível é tem uma assim já vou até falar uma coisa interessante para se usar essa carta que às vezes a galera não vai se ligar 4 mas indestrutivo artefato lendário quando você quando ele entra no campo de batalha se você conjurou ele você tem que conjurar tá você ganha a proteção contra tudo até o final do seu próximo turno isso aqui cara só pelo esse texto e eu já acho que essa carta ela justifica tá jogando em deck que você usa o carne gran creito né coisa assim é que você tutora artefatinho do 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 teu sideboard puxa então eu acho que eu acho que essa carta ela tem muito potencial de de eu assim eu nunca talvez sei lá no deck de usa possa ser bem deck mas em geral eu vejo ela pelo menos no sideboard certinho jogando sendo tutorada pelo pelo carne para dar essa esse efeito né e melhor além de tudo vou pular rapidinho drawback vou falar que esse efeito você coloca um bando é bando encounter no no anel né um anel esse bando é tipo não é bem carga né bando aí vai ser no sentido de algo que tá te é meu deus é cara eu tenho tido os problemas a região tem mais que a idade né mas que as palavras vão sumindo a minha cabeça mas enfim é é tipo eu colocando uma vamos assim é você tem uma tarefa de peso sobre você e vai ganhando peso nisso aí né enfim aí você vai comprar carta para cada bando encounter que você vai ter nele cada marcadorzinho de burden bem quatro mana vira e você compra um card cara não é ruim é um efeito bom cara já é um efeito é mais um motivo de repente que é uma cartinha que eu vejo de repente no sideboard com opção de repente se acumulando recurso aí no início da sua equipe só perder um de vida para cada marcador de burden nele beleza olha só interessante aqui é o seguinte é óbvio que quando ele começar a ter três ou mais marcadores vai começar a ficar um pouco indigesto para você aí eu já penso numa ideia que é o que é o seguinte você tem lá o donate vermelho que é o negócio que tu dá o gatinho lá e tem muito tempo que a grata tentando fazer deck de ficar doando coisas ruim para o oponente pode ser é oferta não sei que das quantas enfim vou botar ele na tela não você procura aí escreve oferta no na liga que tu acha mas assim é a carta de lua cana é de vez em quando daqui aparece daqui meio mimique aparece usando aquele encantamento da Liliana lá para o cara perdeu o jogo né então aqui eu acho que a mesma ideia mais uma opção opção para para acontecer essa possibilidade aí então bom então o meu celular me enchendo saco a hora errada né eu acho que essa carta ela tem várias maneiras dela ser é bunda vamos dizer assim para o modern ser estudada e utilizada então é a carta que pelo menos já a mítica que se você abrir eu acredito acho que você vai ficar feliz né não acha lá overpower mas assim ela tá bem claro que ela tem poder mesmo foi bem desenvolvida né aí pessoal tá falando ah não tem a não tem o textozinho é o fico né bem para o anel parecer textinho geralmente você tem que botar ali no fogo né mas mas tipo já teve deve como o pessoal falou também lá no Facebook com certeza vai ter versão ilustração dessa carta com o textinho é o fico né que aí vai ser bem mais caro vai custar um rim para ter né mas é isso cara e amanhã é quando eles vão realmente dar mais uma leva de previews dessa coleção que eu acho um equívoco ficar dando preview por agora você tendo aí marcha das máquinas e abriu a tem F maio mas na toco e conjectura você vai fazer o o que que o cara já tu que é um peito para quem tá tudo cagado né E você que você achou dessas cartinhas até agora minha expectativa depois que tem saído até agora tá bem baixa pode mudar obviamente com os spoilers de amanhã mas já acho errado ele estarem fazendo spoiler dessa dessas cartas né quando a gente tem aí muita coisa pela frente ainda para ser revelado né então deixa a tua opinião é importante quero ouvir o comentário de vocês e é isso aí até a próxima que deixei de ver shares isso aí o mesmo que deCRIP poopar seu comentário e aí é um minuto